Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou tênis pódio pro escapamento estralar Troquei o coço no pódio quem tava lá Tomando gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, isa Sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem